Fala galera, beleza? Pedrão, sanfoneiro do curso Aulas de Sanfona.com Tudo bem com vocês pessoal? Bom, hoje eu vou aqui tocar a música Apelido Carinhoso, Gustavo Lima Vocês que gostaram desse projeto De eu tocando as músicas aí Então, hoje eu vou mostrar como é que eu toco Na sanfona essa música, beleza? Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal Deixe seu like que é muito importante, tá bom? E não esquece de ativar o sininho para as notificações Beleza? E se você quiser aprender a tocar sanfona de forma simples e fácil Primeiro link na descrição do vídeo Vai lá conhecer o curso que você não vai se arrepender Belezinha? Então bora começar o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 É isso aí pessoal, se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, é muito importante. Deixe aqui nos comentários alguma música que você queira também que eu acompanhe, beleza? Um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.